Vamos pegar para trás, por favor, vira ela, vamos segurar ela também por volta, isso aí, baixa um pouquinho, agora sim com ela de frente, beleza. Pode vestir, pode vestir a camisa. Próxima foto, excelente, gostaria? Está aí, está aí. Estou aí. Um tirinho para dar um plantio aí. Para o contrário também, com a camisa, na verdade? Não, não. Respira aí. Muito obrigado. Obrigado. Vamos tirar a massa agora para tocar aqui, por favor. Está ouvindo. Diego Tchurim, eu quero, em nome do Grêmio, te apresentar as boas-vindas, dizer que estamos extremamente felizes e satisfeitos com o teu concurso, com a tua contratação. Sei que tu estás gostando muito do Grêmio, da nossa estrutura, das nossas instalações e nós temos uma grande expectativa de que tu será aqui muito feliz, que tu terá uma contribuição muito importante, que você fará história no Grêmio. Esse é o nosso desejo. Tu já deve ter visto que nós temos um grupo muito qualificado, um elenco muito forte, uma comissão técnica no mesmo nível e certamente tu veio para agregar, para ajudar nesta caminhada de um grande clube brasileiro que busca sempre títulos, vitórias, grandes conquistas. Eu te desejo muita sorte, muitos gols, muitas conquistas e que você faça aqui uma trajetória vitoriosa na tua carreira. Felicidades. Muito obrigado. Muito obrigado por seus palavras, obrigado a Rumi, o presidente, a você, a Carlos, a Renato, por a confiança que me estão brindando. Para mim é um honra e um prazer chegar a esta instituição, vestir esta caminhada. Eu vou dar o melhor de mim, o profissional, o humano, brindar-me 100% dentro da cancha para poder ser feliz com toda a torcida do Grêmio. Eu queria saber de você, como é que você encara essa oportunidade de vir aqui para Porto Alegre, para quem sabe ser o titular do Grêmio e se esse é o maior desafio da sua carreira até o momento. Eurico Quadros, da Rádio Guaíba. Bom, sim, é o maior desafio para minha carreira, desde que vengo de um clube grande a outro clube também grande. Sei que Diego é o goleador do equipe, eu só vengo a colaborar, a tratar de ajudar a que o equipe gane partidos, de que o equipe este no mais alto em todos os campeonatos, em que seja em tratar de colaborar para dar o melhor de mim e o melhor do equipe. Churinho, até pela experiência que você já adquiriu ao longo da carreira, você acredita que o período de adaptação à cultura do futebol brasileiro, ele será um processo rápido ou é algo que de fato demora um tempo até para você se adaptar e começar a mostrar o futebol que lhe consagrou no Serro Portenho? Mateus Dávila Band. Bom, eu estarei em dois países diferentes e a adaptação não me costou. Ojalá que esta não seja a exceção. Tratar de adaptar-me o mais rápido possível ao futebol, a meus companheiros, a a ideia que quer Renato. Ojalá poder estar o antes possível dentro do campo de jogo e mostrar o que posso dar. Tchurinho, bem-vindo a Porto Alegre. O Renato falou na entrevista coletiva dele ontem, depois da vitória contra o Atlético Paranaense, que teve uma rápida conversa contigo neste fim de semana. Queria que tu falasse um pouco sobre como foi esse bate-papo com o Renato, o que ele te passou, quais foram os temas dessa conversa, e ele já te projeta para fazer a estreia na próxima quinta-feira, pelo menos estando à disposição no banco de reservas. Sente pronto, confiante, a gente sabe que fisicamente tu está bem, porque já vim atuando. É Douglas de Moliner, da Rádio Gaúcha. Tenia muita intriga de venir a Cerro Porteño, de conhecer a Renato, de sua história, o importante que é para o clube. Hoje foi meu primeiro treinamento, me deu tranquilidade, que este tranquilo, que o grupo é muito bom, é muito trabalhador, confia muito em cada um dos seus jogadores, e, bom, ojalá poder devolver a confiança que ele me está dando a mim em poder contratar-me dentro do campo de jogo, mais além dos gols, também brindar-me com sacrifício e com muita fortaleza. Oi, Churim, boa tarde. Bem-vindo ao Grêmio, bem-vindo ao Porto Alegre. Quero que você fale sobre as suas características, que se apresentasse ao torcedor do Grêmio nesse sentido. O que o torcedor pode esperar de você em termos de posicionamento, em termos de atributos, o que ele pode esperar de você, quais são as suas qualidades e o quanto pode ajudar nesse sentido a equipe do Grêmio. Bruno Soares, da Rádio Grenal. Bom, não, de minhas fortalezas, não sei, talvez minhas qualidades, é um pouco a potência física, tratar de sostener a pelota quando se o necessita, sacrifício à hora de poder pressionar, marcar a parte defensiva, tratar de colaborar com o equipo e sempre à predisposição de lo que quede ao técnico, de la ideia que manifieste e, bueno, poder ajudar desde lo que me toca e um pouco mais também. Churim, boa tarde. Eu gostaria de saber como foi para você deixar o seco porteio no time em qual você era ídolo para vir ao Grêmio e o que você conhecia do Grêmio antes de começar a negociação com o tricolor gaúcho. Lucas Freitas, Rádio Galera. Bom, obviamente, conozco, me gusta muito o futebol, me gusta ver muito futebol, obviamente, mais a Copa Libertadores, que foi campeão recentemente, sei de sua história passada também, he hablado com Chiqui Arce de lo que é o clube, de lo que é a cidade, me ha recomendado venir para aqui, me ha dicho de lo que significa o futebol aqui, de como lo vive el hincha de Grêmio. La verdad que, bueno, tiene una historia muy rica e ojalá poder estar a la altura de lo que é este clube. Chorin, bem-vindo ao Grêmio, ao Porto Alegre. Essa chance que você recebe no Grêmio, no futebol brasileiro, é a maior da tua carreira? Como é que você analisa essa chance? Eduardo Moura, do GE. Sí, he luchado mucho por estar acá. La vengo peleando hace mucho tiempo, de diferentes maneras, em diferentes lugares. Recién lo comentaba com gente de Grêmio que, bueno, hace 7 anos tuve que irme de Argentina buscar uma oportunidade a Chile onde não encontraba uma continuidade futbolística e, bueno, a partir de aí minha carreira foi em alça. Creo que estar aqui é muito mérito a um sacrifício. Obviamente conlleva uma responsabilidade vestir esta camiseta. Ojalá poder sobrellevarla da melhor maneira. olá, Turin. Bienvenido ao Grêmio. Turin, o Grêmio tem, neste ano, por característica, usar bastante os lados do campo para cruzamentos. Quanto este tipo de jogo pode ser benéfico para a tua adaptação? E quanto a torcida do Grêmio? o quão ansioso você está para ver a arena lotada? Mário Godói da Rádio Pachoa. E, obviamente, estamos passando por um momento a nível mundial muito complicado. E, sim, eu jogado todo o torneio em Paraguai com as canchas vacias e se extraña muito jogar com a cancha e, obviamente, estar em um clube novo, eu veni a jogar de visitante contra Grêmio. Tenerlo em contra obviamente foi algo que nos desfavoreceu. Então, bueno, agora estou muito ansioso e com muitas ganas de poder ter a essa gente a meu favor. Diego, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo ao Grêmio. Sucesso aí. Quando você começou a sua carreira lá em 2006, 2007, você imaginou que um dia jogaria no futebol brasileiro? Te pergunto isso pela tradicional rivalidade Brasil-Argentina, né? E você imaginaria que poderia jogar num clube de Porto Alegre? Isso passou na tua cabeça em algum momento? Jogar no futebol brasileiro? Jeremias Werneck do All Esport e do SBT. Creo que uno persigue os sonhos e estar aqui com o que é Grêmio, com as instalaciones que tem em um clube onde o futebol é uma religião e com a pasão que eu vivo eu, para mim, sim. Chegar aqui, não sei se me lhe imaginado ou não, mas para mim é uma satisfação muito grande é algo que sempre eu sonhei que é algo que estou cumprindo a base de esforço e de sacrifício tanto no profissional e no familiar e, como disse anteriormente, tratar de estar à altura de um clube tão grande. Tchurin, tudo bem? Seja bem-vindo. O Grêmio tem pela frente a Copa do Brasil, a Copa Libertadores. Você prefere jogar as Copas, gosta mais desse estilo ou prefere os campeonatos, pontos corridos? Leonardo Miller, da RBS TV. Eu prefiro sempre que o equipo gane. Quem decide é o entrenador, é o Renato, sempre estar à predisposição desde onde me toque, já seja jogando, desde o banco entrando, apoiando. Aqui o importante não é é o mesmo, se não é o Grêmio, é o clube, é o equipo que ganha tanto partidos como seja protagonista dos torneos ou ganha os torneos tanto internacionais como locais. Obrigado, Diego. Obrigado, Dr. Paulo. Só um cumprimento em pé agora e mais uma foto, por gentileza. Muito bem, caram bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.